O dinheiro do meu pai não é papinho, eu quero passar o mundo pra mim O dinheiro do meu pai não é papinho, eu quero passar o mundo pra mim Então galera, a questão principal é a seguinte Não dá pra compreender o transporte coletivo, o problema do transporte coletivo no Brasil Sem compreender a questão urbana como um todo Que também se articula com a questão rural, de uma forma em geral A questão urbana no Brasil é complicada E o transporte coletivo é uma das manifestações do problema da questão urbana como um todo Nós vamos encontrar aí nas cidades brasileiras que sofreram um boom com o processo de industrialização Com o inchaço das cidades, até pelo exército industrial de reserva Que foi expulso do campo e foi pra cidades Um inchaço, principalmente aí nos últimos 50 anos E esse inchaço ele gerou problemas graves na área de saneamento, de habitação, de transporte coletivo A propriedade fundiária nas cidades é um problema tão grave quanto é no campo E o transporte coletivo é uma forma, uma manifestação desse problema, da questão urbana como um todo Então a gente tem sempre que tentar contextualizar a questão do transporte coletivo Nessa questão maior, que é a questão urbana no Brasil E a questão urbana no Brasil a partir principalmente da esfera neoliberal Que nós vivemos hoje, que é essa política ampliada de capitalista que existe no mundo atualmente Mas pra gente entrar no específico, que é a questão do transporte coletivo O principal que a gente tem que notar é que se formou uma concepção mercantilista Uma mercantilização do transporte coletivo Transformou o transporte coletivo numa mercadoria Pra gerar lucro pra meia dúzia de empresários nas grandes cidades brasileiras E com esse dinheiro, com esses lucros que esses empresários têm no sistema de transporte coletivo Eles financiam as câmaras dos vereadores, financiam os prefeitos, etc. e tal Corrupção como um todo Então a nossa proposta no movimento Passe Livre, que surge lá em Florianópolis É uma proposta de desmercantilização de uma atividade que nós entendemos que é fundamental Que é essencial para o desenvolvimento não só das cidades, como do ser humano Na verdade, o transporte coletivo é uma forma de acesso a outros direitos que estão constitucionalmente garantidos E que foram conquistados através da luta do povo Então o transporte coletivo é meio de acesso à educação É meio de acesso à cultura É meio de acesso ao lazer, principalmente para a juventude E é meio de acesso ao trabalho do trabalhador Então nós temos que compreender que o transporte coletivo, sendo meio de acesso Ele é instrumental Ele é um direito fundamental para que a população, os jovens e os trabalhadores Possam estar usufruindo de todos os outros direitos que a Constituição garante Sem isso, nós não temos aí garantia de que nenhum deles será cumprido E que nenhum deles será efetivado O Passe Livre surge lá em Florianópolis há aproximadamente 5 anos Quando nós começamos uma luta pelo Passe Livre estudantil E desde então nós fomos aperfeiçoando o nosso entendimento a respeito do transporte coletivo E chegamos a essa concepção mais ampla de que o transporte coletivo Ele deve ser público, vale dizer, controlado pelo poder público Controlado pelo poder público e gratuito para todos os estudantes E também para a sociedade de uma forma em geral para os trabalhadores Agora nós compreendemos lá em Florianópolis através da luta E eu acho que o movimento Passe Livre a nível nacional tem compreendido isso Que é muito complicado você já nesse momento histórico Sem o acúmulo de forças A gente jogar a discussão de tornar público o sistema de transporte De uma forma muito imediata Então o Passe Livre estudantil Ele se configura em uma etapa Uma tática dessa estratégia maior Que é a publicização de todo o transporte coletivo A luta pelo Passe Livre estudantil É uma luta que nos faz pautar na sociedade A questão do transporte coletivo É a partir da luta pelo Passe Livre estudantil Que nós conseguimos pautar na sociedade essa discussão E fazemos com que desperte a consciência de toda a população brasileira Para a questão maior de que o transporte coletivo não pode ser mercadoria Então nós estamos tentando construir há bastante tempo O Passe Livre estudantil Como esse momento, como uma etapa Como uma etapa tática para a gente alcançar essa nossa estratégia E em Florianópolis nós estamos nessa luta Uma luta que começou como uma frente ampla Com a participação de diversas forças sociais Partidos políticos, sindicatos Entidades estudantis Mas que acabou se afunilando para a formação de um movimento Um movimento com características próprias Uma característica de apartidarismo Sem antipartidarismos Independência, autonomia Uma frente ampla que admite sim a participação de frentes políticas De outras forças políticas Desde que estejam interessadas efetivamente em construir o Passe Livre E não em tentar simplesmente aparelhar o movimento Fazer disputismo interno Eu acho que isso aí está bem claro para todos nós Que o Passe Livre não admite nenhum tipo de disputa interna Porque ou você tem a intenção efetiva De fazer com que o Passe Livre se efetive Ou você simplesmente está fora dessa luta Essa é uma realidade bastante concreta Nós conseguimos fazer, aprovar a lei do Passe Livre Lá em Florianópolis em 2004 Uma lei que está sendo atacada pelas burocracias Que está sendo atacada pelas oligarquias locais Mas que nós estamos aí e continuamos na luta Nós sempre soubemos que essa luta não era fácil Que ela era difícil Mas nós temos fôlego Fôlego rumo à vitória do Passe Livre Não só em Florianópolis, mas no Brasil inteiro Através da luta, através da mobilização Que é a mobilização da rua A mobilização dos movimentos populares Engajados nas ruas é que vai mudar a correlação de forças no Brasil É isso O movimento Passe Livre Ele é fruto dos antagonismos Que surgiram a partir da questão urbana no Brasil Portanto, toda grande cidade está sofrendo horrores Com essa questão do transporte coletivo Nós estamos agora aqui em Fortaleza E verificando que Fortaleza tem as condições objetivas Para uma revolta popular Porque o sistema de transporte coletivo aqui É bastante precário, como em outras grandes cidades E a partir dessas condições objetivas que estão postas Vai surgindo a conscientização subjetiva para a luta Vale dizer Pessoas engajadas efetivamente para construir essa luta E Fortaleza, de uma forma em geral Tem mostrado que tem essas condições subjetivas Um pessoal que está unido, que está unificado Que tem bastante força Que tem bastante vontade de lutar Pela efetivação do transporte coletivo Então Fortaleza, boa sorte Essa luta é nossa Obrigada 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 Obrigada